Temos o regresso ao campeonato frente a uma equipa tremendamente difícil, onde, de facto, aquilo que possa ser o resultado que procuraremos e o resultado que nos interessa lutar, permite-nos chegar ao terceiro lugar. Sabemos é das dificuldades que temos pela frente, portanto, perspectivar um jogo, creio, com duas boas equipas em termos de busca constante e permanente pela vitória, e onde eu espero, acima de tudo, um bom espetáculo e que possamos ser mais fortes que o adversário para ganhar. Nós vamos ter pela frente um Porto muito competente, um Porto muito forte, um Porto que nunca foge muito daquilo que é uma das características mais fortes que tem, que é a sua combatividade, portanto, nós temos que ter, no mínimo, uma capacidade de igualar esse momento também do adversário. Sabemos daquilo que o Porto é capaz de fazer, sabemos daquilo que possa ter um quanto de fragilidade também, portanto, é um adversário que temos bem estudado para não termos surpresas. Nós temos tido alguns erros individuais que nos condicionam nesse momento, temos alguns erros comportamentais também que acabam por nos condicionar nesse mesmo momento, portanto, são aspectos que nós temos que trabalhar, aspectos que nós, em busca daquilo que é o que temos dito desde o início da temporada, em que temos que melhorar e temos que se fazer mais e melhor. Esse é um desses momentos, portanto, não há como fugir a isso. Já falámos muitas vezes sobre esse momento da equipa do Sporting Braga e sabemos nós que, em alguns jogos, acabámos por ter perdido pontos que, nesta altura, nos colocariam numa outra posição, por exemplo, fruto exatamente dessa falta de capacidade para podermos não permitir tanto ao adversário. Obrigado. 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 Obrigado.